Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, o professor Eduardo Tanaka, e vamos começar com um assunto novo agora. Vamos falar sobre salário de benefício. Vamos ver as regras gerais de como o INSS vai fazer os cálculos dos benefícios previdenciários no dia que você for se aposentar. É bom você saber também, para a vida. Então, a legislação fala o seguinte, olha, o valor básico utilizado para cálculo da renda mensal de benefício de prestação continuada. Vamos lá, então. Ele está falando o seguinte, ele está falando que o salário de benefício é um valor básico. A parte desse valor, que é o salário de benefício, a gente calcula a renda mensal de benefício. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso para vocês. De prestação continuada, como, por exemplo, uma aposentadoria, um auxílio-doença, inclusive os regidos por novos especiais, exceto, e aí ele fala aqui, quais não utilizaremos o salário de benefício. É o salário de família, pensão por morte, salário de maternidade, auxílio-recusão e demais benefícios de legislação especial. Por óbvio, por exemplo, pensão por morte, a gente até utiliza o salário de benefício de modo indireto. Mas você tem que saber quais são esses benefícios que não se utilizam diretamente de salário de benefício dessas regras. Vai que cai numa prova, você tem que saber. Tranquilo? Bom, como exemplo, o que eu trouxe para vocês para a gente começar a nossa aula e você ter uma noção melhor do que é essa história de salário de benefício. Então, sabe aquele dinheiro que você vai lá resgatar da sua aposentadoria, do seu pai, do seu avô, da aposentadoria ou de algum benefício previdenciário, como o auxílio por incapacidade temporária? Aquele dinheiro que você saca da boca do caixa ali, que entra na sua conta, é chamado de renda mensal de benefício. Esse realmente é o din-din. É o din-din que você põe no bolso. Esse que você põe no bolso. RMB, renda mensal de benefício. O salário de benefício, ele é a base de cálculo. O SB, que a gente chama de SB, salário de benefício, é uma base de cálculo. Em cima deste valor, a gente calcula a renda mensal de benefício. Pode até ser 100%, mas só por curiosidade. Porque a gente vai ver isso mais pra frente, mas só por curiosidade. Agora, o auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, não é 100%. Você faz um cálculo e aí você aplica 91% que você vai ter o valor que a pessoa vai pôr no bolso, que é a renda mensal de benefício. Por exemplo, imagina que nós calculamos, daqui a pouco a gente vai ver uma média aritmética simples, bem tranquilo, calculamos que o salário de benefício de um trabalhador era de 2 mil reais. E ele vai receber auxílio por incapacidade temporária, vai receber auxílio-doença. O que que acontece? A legislação fala que tem que ser aplicada quanto? 91%. Tudo isso nós vamos ver lá em outras aulas, tá? Mas só te adiantando pra você ter uma visão geral. 90% de 2 mil vai dar 1.820 reais. Então, é esse valor que você fizer na calculadora, vai dar isso aí, com o FIMIN. Então, ele não vai levar 2 mil reais pra casa, ele vai levar 91% de 2 mil. Vai levar, nesse nosso exemplo hipotético, 1.820 reais, que é a renda mensal de benefício, que é o valor que ele põe no bolso, é esse valor que ele põe no bolso. O que nós vamos ver nessa aula é como chegamos a este cálculo aqui, esse valor aqui, o salário de benefício, beleza? Então, tá lá. O valor do salário de benefício está sujeito ao limite mínimo e máximo, que são, respectivamente, o valor do salário mínimo. O mínimo, obviamente, o máximo, aquele limite máximo do salário de contribuição, que é o teto da Previdência, né? Os benefícios de salário de família, sujeidente, poderão ter valores inferiores ao salário mínimo. Isso a gente vai ver depois, esses benefícios. Mas só te adiantando, né? E serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais, segurado, empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente, utilidades, sobre as quais tem incidido contribuição previdenciária, exceto o décimo terceiro salário. Então, tudo isso nós já vimos. O décimo terceiro salário, ele não vai integrar o cálculo do salário de benefício. Você paga, na hora de pagar, tem que pagar, mas na hora de fazer o cálculo, não integra o décimo terceiro salário. Lembra disso, certo? Outra coisa é que, qual vai ser o valor que eles vão usar nos cálculos? Eles vão usar o valor do salário de contribuição que foi usado para calcular a sua contribuição previdenciária. Simples assim, é lógico. Ah, mas o meu salário de contribuição lá no passado, sei lá, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, que agora eu vou me aposentar agora, mas há 30 anos atrás era pequenininho, né? Então, por óbvio que eles vão atualizar esses valores para os dias atuais, para que possa ser feito o cálculo tranquilo. Beleza? Beleza? Legal. E, de onde que eles pegam essas informações? Essas informações, eles pegam lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, lá nos computadores da Dataprev, nos computadores do INSS. Tudo que você recolheu durante a vida, o seu patrão colocou lá essa informação numa guia que nós já falamos, GFIP, ou agora no E-Social. Essas informações, elas vão para esse cadastro, para os computadores ali da Dataprev, e aí eles ficam lá guardadinhos na hora que você for pedir uma aposentadoria, for pedir um benefício, é feito o cálculo em cima dos valores que estão nesses computadores, nesse Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tranquilo? Simples assim. Lembrando que o segurado tem um direito de obter informações a respeito de sua pessoa que conste nesse cadastro. Isso aí é um direito constitucional. E, a partir de 13 de novembro de 2019, o que é essa data aqui? A data da promulgação da reforma da Previdência de 2019. A partir dessa data, começamos com uma regra nova. Para fins de aquisição e manutenção da qualidade segurada, de carência, de tempo e contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito dos benefícios do regime geral, para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Então, está lá no artigo 19E, o regulamento da Previdência Social. Lembrando que a RPS regulamenta a Previdência Social, decreto 3048. Então, o que acontece? Nós já vimos isso também. A pessoa vai recolher sempre com o valor mínimo, salário mínimo. Pode ser que naquele mês ela trabalhou menos, pode ser que o salário dela é menor que o mínimo, porque trabalha meio período, mas se ela não complementar, lembra disso? Se ela não fizer a complementação, aquele valor não vai servir para a contagem de tempo e contribuição, não vai servir para o cálculo do salário de benefício, não vai servir para a carência, não vai servir para coisa nenhuma. Então, no mínimo, ela tem que recolher sobre o valor mínimo. Pode até recolher com valores inferiores, só que não vai servir para cálculo do salário de benefício e outras cossetas que já acabamos de falar. Tranquilo? Beleza. O salário de benefício, então, consiste na média aritmética simples dos salários de contribuição atualizados monetariamente correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 1994. Então, grave isso aqui que já cai na prova. Ou desde o início da contribuição ser posterior àquela competência. Então, a partir de julho de 1994, que serão resgatados todos os salários de contribuições para fazer o cálculo. Cálculo que é a média aritmética simples. De tudo. Antigamente tinha uma regra diferente ali. Esquece essa regra se você estudou. Se você não estudou, esquece o que eu falei. Agora é 100%. Pega tudo. Tudo. Que você recolheu. E aí, atualiza-se para a data do cálculo. Obviamente, como eu falei para vocês, foi 30 anos atrás, o valor é pequenininho. Tudo bem, é atualizado. E aí, vamos colocar, a gente coloca ali na planilha. Vamos supor que os valores, hipoteticamente, não estou falando que necessariamente são esses valores, hipoteticamente, coloquei um exemplo com 10 valores aqui. São esses valores aqui, atualizados. 2.500, 2.000, 2.000, 4.000, 3.500, 4.500. Coloquei esses valores aqui. Então, média aritmética, o que é, gente? É fácil. É só você somar tudo. Somou tudo. Ah, então o meu salário de benefício é isso? Não, calma. Somar tudo, deu 30 mil, certo? Resultado da soma. Nesse caso, quantas contribuições tivemos? Tivemos 10 contribuições. Aí, divide, então, por 10. Isso que é o quê? Média aritmética simples. Qual o valor, então? O valor vai dar o quê? 3.000 reais. Tranquilo? Então, está aqui no exemplo que eu acabei de dar, né? Está aqui escrito para você. É um exemplo hipotético. Não acho só para você ter uma ideia, que é pegar tudo e fazer a média aritmética simples. Sem problema, bem tranquilo. Legal. Vamos ver se você acertaria essa questão de concurso aqui. CESP. Mário Segurário, inscrito na Previdência Social desde 1972, requeriu sua aposentadoria por tempo e contribuição. Tudo bem poder ser uma aposentadoria programada, né? Hoje, né? Nessa situação, a renda inicial da aposentadoria de Mário corresponderá à média aritmética simples do salário de contribuição desde 1972? Não. Não é desde 1972. Lembra que eu falei daquele detalhe para você memorizar? Lembra disso aqui? Desde julho de 1994. Outra coisa. A aposentadoria não vai ser só a média aritmética simples, não. Vai ter mais coisas que a gente vai ver depois, tá? Então, não é só isso aqui, não. Tem mais coisas também. Então, está tudo errado aqui. E aqui, lembrando que é julho de 1994. Para se cair na prova, você já sabe desse detalhe. Tranquilo? Se você gostou, dê o joinha, compartilha as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal, aperte o soninho. Me siga nas redes sociais, no Instagram, arroba, edudotanaca. Sempre coloco aí coisas interessantes para vocês. E estamos aí, firme e forte na caminhada do para ou não para não. Estamos aí a falar de salário-benefício, depois vamos falar sobre renda mensal de benefício, depois vamos entrar nos benefícios da previdência, ou seja, uma coisa boa. Então, tem muito conhecimento para você adquirir, para você passar em qualquer concurso que você escolher. E você vai passar porque você é guerreiro, você é guerreira. E seguimos sempre em frente, sem olhar para trás. Beleza? Bons estudos, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.